E em Cabo Verde, 9 em cada 10 vítimas da VBG são mulheres. Estes são dados estatísticos que o Presidente da República considera ser uma vergonha e que é preciso dar um basta. Sentimento de José Maria Neves, que foi convidado pelas Nações Unidas para discursar no Alto Central do encerramento da campanha dos 16 dias para a erradicação da violência contra as mulheres. O chefe de Estado considera que, apesar de todos os ganhos em diversos setores conquistados pelas mulheres cabo-verdianas, a violência baseada no género é um facto na sociedade que, segundo afirmou, pouco ou nada mudou. Um passado que, infelizmente, continua presente. Temos de continuar a lutar para que deixe de fazer parte do Cabo Verde de hoje e para que não faça parte da realidade futura. das nossas mães, das nossas filhas, das nossas irmãs, das nossas esposas. O que acontece ainda hoje em muitos lares de Cabo Verde constitui uma enorme mancha e um fator de profunda perturbação da nossa sanidade e tranquilidade enquanto sociedade. Trata-se de uma vergonha a que é preciso dar um basta. Um basta que, para o Presidente, exige o envolvimento de todos nessa luta contra este que também considera um flagelo que, além das vítimas, afeta toda a sociedade. Preocupações do chefe de Estado que, no seu discurso, fez um apelo. Apelo a todos a se interessarem e a se envolverem num grande junto a mão. Porque só assim, com o contributo de todos, é que conseguiremos erradicar esse flagelo que não afeta só as vítimas diretas, mas sim todos nós. Trata-se de um problema que é de todos, que a todos deve preocupar, que a todos deve mobilizar para ações com consequências positivas e duráveis na sociedade. Quanto mais rápida e eficaz for a nossa atuação, mais vidas serão poupadas e conseguiremos mitigar ou mesmo impedir que o sofrimento e o luto atinjam muitas famílias. Aqui os dados estatísticos apontam que, num universo de 10 vítimas da violência baseada no género, 9 são mulheres. O Presidente da República destacou ainda a importância deste evento que é indicador do quanto a sociedade civil já se mobiliza à volta do fenómeno. Acredita também e reitera que juntos podemos pôr cobro a esta praga e avançar com os direitos humanos.